Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o CabraGuinhos do Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Batalha de Naruto Storm 4 Galera, isso mesmo, vamos fazer o segundo vídeo de batalha Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster, inscrito super ninja Já vem aquele like no comentário do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se inscreve, compartilha aquele like Se inscreve no canal, clica no primeiro link na descrição desse vídeo Aqui galera, entra lá no segundo canal que eu criei um canal secundário O canal reserva que eu criei, por via das dúvidas, do jeito que tá acontecendo um monte de coisa no YouTube Eu criei um canal secundário, todos os vídeos do Inazuma eu tô pegando e colocando lá pra ficar de reserva Então se inscreve lá, clica no sininho lá, assiste os vídeos também pra ajudar E vamos mais uma partida aqui, deixa eu ver Com quem que eu vou jogar hoje, velho, deixa eu ver Não, você não, vamos mudar aqui pra este lado Para este lado Beleza, eu quero ir com os moleque pequeno, velho Esse Sasuke ou esse Sasuke? Esse é o mil pássaros, todos os mil pássaros Tá, eu vou com esse Sasuke Com esse Naruto E a Sakura Tudo aleatório Nossa, contra o Pain, contra o Kankuro Eita, e o Zabza Agora deu ruim, velho Agora deu ruim Vamos lá, vamos pra treta Só vamos Só vamos Primeiro round É porque ele vai pra trás ainda pra dar o Tudori Toma Você não vai escapar de mim não, meu parceiro Ai, não vai em lugar Deixa eu carregar aqui, né Ai, dragão de água dele é forte Não vai chegar Peguei Vai Naruto, pega ele Boa, Naruto do meu coração Ai, ele levantou depois Ai, 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 ai Boa, tá Peguei Nossa, que mentira, velho Como que eu não peguei? Ai, velho Boa Agora vai Não é possível Peguei Shidori, golpe dos meus pássaros Caramba, mano Maluchasso, velho Peguei Ai, ele defendeu Ai, como que ele defendeu? Boa Sasuke Caramba, que treta, velho Caramba, que treta, velho Eu só te posso contar com você Segundo round Lutem Estou atrapalhando meu campo de visão Peguei Muito bem Por isso Você me está atento, nossa amiga Ah, velho Eu sempre vou na hora errada Como que ele defendeu? Você pediu por isso, meu parceiro Então toma Desperta Isso é meu poder Isso é meu poder, meu parceiro Você pediu por isso, então toma Ai, velho Nossa, arregacei, mano Ele é muito forte Peguei Nossa, velho Ele é muito forte, mano O Sasuke nessa forma Ai, velho Pegou Ele volta a moto Como ele escapou, velho Você me escapou Nossa, ele está até o fim, mano Carrega, vai Carrega Vamos de novo Peguei Como, seu velho Ai, não, não, não Nossa, ele usou aquela barreira aqui Que falta dele, velho Empatou a bagaça Último round Lutem Peguei 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 Ai, me sentiu um especial Peguei Peguei, tudo bem Tem que pegar, né, viado Vai, não Boa, Jimmy Caramba, que treta, velho Este resultado Era em meio Uma partidona, uma partidona Vamos mais uma Vamos mais uma Seleção de personagem Agora vamos com Deixa eu pensar com o que que a gente vai Não, volta aqui Ah, sim Vamos Sasuke Narutinho E a Sakura Fazer o que, né Estilo inferno Bola de fogo Controle das chamas Controle das chamas Golpe dos meus pássaros Júdus Bola de fogo Chidor e Onix Sim, vamos Chidor e Onix Tudo aleatório, tudo aleatório Tudo aleatório também Diz aí, galera O que vocês estão achando Dessa partida aqui Deixa nos comentários Pai e Filho agora lutando Primeiro round Chega aí, Sarada Vou te ensinar como que se faz Tá mesmo? Peguei Peguei Vou te ensinar qual que é a diferença De um pai e de um filho Essa é uma Quase que vou pegar Vem com a mão silencial Tô sem TP Mostra pra eles Peguei 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 Agora Cansei Ó, me pegou Tá no meu alcance Recuar Mata Agora é comigo Tá no meu alcance Toma isso Agora Recuar Eu estou pronto Cansei de você Vem comigo Eu vou Não se chama não Peguei Agora vai Mano, não pega velho O especial nem ferrando Vai despertar não Vai despertar não Meu parceiro Peguei Divisor falando Nossa, olha esse poder Nossa velho Que arregaço Mano, é o poder do Sarada Peguei Mano, ela é muito chato Vem cá Fé Nossa, esse cara está me arregatando Nossa, me prenderam ali Ah é Então toma essa Peguei Que arregato Que arregato Nem parece uma batalha Arregacei velho Arregacei Segundo round Lutem Peguei Divisor de planeta Dispersar Dispersar E arregato Só falo isso Vamos jogar com o Naruto Vamos jogar com o Naruto Com o Naruto Vamos jogar com o Naruto Vamos jogar com o Naruto Vamos jogar com o Naruto Muito bem Estou pronto Vamos ver se vai um nó Ah, tem que ser de perto Pelo jeito Peguei Peguei Boa Barragem 5 mil de Naruto Tuzumaki É mó brisa É mó brisa Né mano Beleza Vamos aqui Eita, me pegou Peguei Agora eu me aguento Agora eu me aguento Meu parceiro Só me aguento agora Não estou venenada Mas Toma, arregacei Nossa, por pouco Beleza Então essa foi mais uma batalha de hoje Galera, vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Deixem no comentário o que vocês acharam Tamo junto Falou, é nóis Fui Tchau